Olivia, vamos lá Esse meu diário de vida real aqui Certo? Quando eu voltar pra casa Vou deixar a Olivia na escola, assim que eu voltar pra casa Eu quero arrumar Eu tenho um longboard em casa lá, eu preciso arrumar ele Então eu vou alugar, alugar não Arrumar esse longboard E depois Eu tenho mais um trampo pra fazer Tenho vídeo pra editar Tenho uma reunião por telefone Mas acho que hoje é um dia mais sossegado Em termos Vamos ver se eu consigo arrumar essa prancha ainda hoje Eu quero ir surfar hoje se der Provavelmente não vai dar Mas a gente acorda com aquela esperança Todos os dias, que hoje vai dar, hoje vai dar Então vamos ver no que vai dar no dia de hoje Tem várias funções E obviamente vocês Vem comigo, certo? Bora pras cabeças e foi Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Bom, eu tinha esse longboard véio Na minha garagem Ele tem 10 pés Tipo, grandão esse daqui E eu queria Sei lá, era meio que um projeto que eu tinha De repente Tapar os buracos e fazer ele Surfável Então foi mais ou menos isso que eu fiz agora Na verdade eu comprei um negócio que se chama solar Que você É uma resina que já tem Uma mistura Que você não precisa fazer nada Vai lá, coloca nos buraquinhos Espera, coloca no sol E depois lixa Então foi exatamente o que eu fiz aqui Tinha vários pontos É bem veinho Mas é bem surfável na verdade É... Longboard grande Legalzinho pra você, né Pegar umas ondinhas meio pequenas E agora Vou lixar ele E vou cipar Não sei ainda Se nada Aparecer Porque eu tenho uns trampos pra fazer Mas Eu acho que dá tempo De ir pra praia Passar uma meia hora Uma horinha surfando Depois voltar e terminar os trampos Então Acho que é isso que eu vou fazer Lixar Depois eu vejo o que acontece Bom, acabei de passar A parafina É... Na prancha Nossa, deu uma escuridão aqui Agora eu estou indo Para a praia Vou pegar aqui meu Meu John E... Vamos dar uma checada Onde tem onda Eu acho que vou Talvez pibir Ou sunset cliffs Vamos ver onde tem Uma ondinha legal Fazer um surfzinho lá Certo? Bora Bom, acabei de chegar aqui Em sunset cliffs Onde eu gosto de surfar E aqui a maioria da galera Surfa de longboard também Então eu vou checar Já vi que o mar está grande Vamos ver qual é que é Porque geralmente Mar grande Eu caio de pranchinha Não trouxe pranchinha Eu estou de longboard Mas porra Por que a gente não cai de longboard Dessa vez de mar grande Se agora A ideia é só surfar de longboard Então Vamos dar uma checada ali Vamos lá Pra ter um Se inscreva no canal. Bom, então bora colocar o John e partir pra dentro desse mar gelado, tá rolando altas ondas, bora pro SUV. Bom, acabei de sair do mar, tinha altas ondas, tive que sair um pouco antes porque perdi a quilha, mas deu pra pegar umas ondas, acho que eu não apertei muito bem na hora que eu tava fazendo a restauração da prancha, era uma quilha véia mesmo, compro uma nova. Agora comi alguma coisa que eu não sei o que ainda, voltar pra casa, voltar pra trabalhar, certo? Fui. Tchau. 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 Bom, decidi que eu vou almoçar. Sushi. Bom, de volta em casa, agora eu vou comer o meu sushi vegetariano. Como eu já disse antes, eu não sou vegetariano, mas eu não como nada de peixe, frutos do mar, então o sushi pra mim tem que ser vegetariano, eu como carne, como frango, como linguiça, esse tipo de coisa. Mas é isso aí rapaziada, esse foi mais um dia da minha vida aqui, certo? Não vou continuar filmando mais o dia porque nada mais vai acontecer, porque vou tomar um banho, vou sentar ali no meu escritório, vou trabalhar o resto do dia até quase no fim da noite, então é isso, espero que vocês tenham curtido mais um vlog diário, sei lá o que vocês quiserem chamar, eu tô curtindo fazer esse formatinho assim, é um pouco diferente do formato que eu costumo fazer, cheio de imagem, isso aqui é mais eu falando, tem as imagenzinhas legais, mas isso aqui sou eu muito falando, mostrando pra vocês como que é realmente o meu dia, certo? E isso rapaziada, muito obrigado de verdade, se você curtiu, obviamente, comente, né? Vamos comentar aí embaixo, deixa o joinha e se você é novo no canal, por favor, se inscreva no canal e lembre-se sempre de curtir, não só o destino, mas também a jornada que ela é muito importante, see you guys next time, logo mais, tamo aí, valeu, abraço, tchau!